Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram a inclusão de mais grupos prioritários de vacinação contra o coronavírus. Entre eles, os profissionais do Sistema Único de Assistência Social, os professores de danças e outras artes em cursos livres e os trabalhadores de supermercados, padarias, fruterias, teleentregas, restaurantes, farmácias, casas lotéricas, bancos e cooperativas de crédito. As proposições deverão ser discutidas agora em suas comissões de mérito. Nós estamos aí em média abaixo já de 30 anos de idade a campanha de vacinação do Covid-19. E esses projetos de lei, no qual a Assembleia Legislativa já aprovou vários, dando prioridade a determinadas categorias, na questão de legalidade e constitucionalidade, eles são legais e a CCJ aprova. Agora, a questão de mérito vai ser discutida em outras comissões que são chamadas de comissões de méritos. A viabilização de atendimento veterinário itinerante através da Rede Pública Estadual de Saúde para avaliar e tratar animais comunitários e de estimação que estejam sob a tutela de pessoas de baixa renda foi aprovado na CCJ. O colegiado também admitiu a tramitação de proposta que inclui no calendário do Estado a semana de conscientização sobre a trombofilia, doença que acomete pessoas com predisposição para desenvolver a trombose. Os deputados também admitiram a tramitação de proposta que cria o Programa Estadual de Cuidados para pessoas com fibromialgia com dois artigos vetados. O primeiro trata do atendimento prioritário em estabelecimentos e empresas públicas e o segundo da aplicação de multas.